Música Saudações Youtube Fanplayer, sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG Online aqui no canal, mais uma análise de gameplay Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece, muito prazer e se esse está sendo seu primeiro vídeo aqui no canal Não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se, deixe o seu like e o seu comentário, isso ajuda muito aqui no engajamento do canal, beleza? Galera, hoje eu vou fazer uma versão atualizada e também a versão final do baralho de Isassians Amazenta Inclusive é um baralho que eu gosto tanto que eu tenho ele no físico aqui, vou mostrar pra vocês aqui ele na facecam Ele é um dos meus baralhos favoritos e possivelmente se a gente tivesse com o presencial eu estaria jogando os torneios com ele, possivelmente E eu gosto muito desse baralho porque ele é um baralho de baixo custo, ele não é um baralho que você precisa investir tanto pra ter E assim, apesar de ele rotacionar esse ano, porque todas as cartas vão rotacionar esse ano Ele é um baralho que é uma boa porta de entrada pra o cara que está começando agora e quer entrar dentro do meio do competitivo do jogo, beleza? E nesse vídeo aqui galera, eu vou utilizar de uma maneira diferente pra estar comentando as partidas, tá? Esse vídeo aqui eu utilizei, eu joguei com esse deck no torneio da PumpKM, que foi um torneio que aconteceu na segunda-feira, tá? Eu fiz top 8 naquele torneio, inclusive se você quiser pegar a lista lá na Limitless, ela está lá também E eu gravei duas das seis partidas que tiveram, tá? E eu fiz o seguinte galera, eu gravei eu jogando, mas eu não comentei enquanto eu estava jogando Eu deixei pra fazer isso Depois, então eu estou comentando um replay Se você me gostar desse estilo, coloca aí nos comentários, tá? Isso é uma prática que já vem em outros card games O pessoal do Yu-Gi-Oh! já faz assim, o pessoal do Magic já faz assim E eu queria testar se o Pokémon TCG fica legal fazer isso também, tá? Porque não está dando pra gravar na ladder Está muito difícil porque o pessoal concede muito rápido na ladder A ladder está muito bagunçada Então eu preferi fazer desse jeito, beleza? Muito bem, bora pra explicação do deck Eu já falei tudo que tinha que falar aqui Galera, atacante principal é o Zassan Todo mundo já conhece Lâmina Valente pra 230 É o nosso atacante mais forte do deck Além de ser também o nosso Pokémon de consistência A sua habilidade Espada Intérpita Você pode comprar três cartas do topo do seu baralho E se tiver alguma energia metálica entre essas três Você liga no Zassan, tá? Só que fazendo isso, o seu turno passa A gente trabalha com sinergia de Oranguru, tá? Oranguru tem essa habilidade chamada Sabedoria do Primata Vocês vão ver que durante algumas vezes aí, durante as partidas Uma coisa que é bem comum de você fazer É você utilizar a habilidade do Oranguru Pra mandar uma energia da sua mão pro topo do baralho E aí você faz a habilidade do Zassan pra comprar aquela energia Pra acelerar aquela energia, tá? O Oranguru também é muito bom Pra você conseguir preservar recursos De repente você precisa descartar sua mão com pesquisa Ou com alguma coisa Você pode preservar aquele recurso Que você não quer descartar com a pesquisa Utilizando a habilidade do Oranguru E por último, e não menos importante Ele tem total sinergia com o Rotomfone Já com o Rotomfone você olha as cinco primeiras cartas do topo do seu baralho Pega a que você achar que é mais importante Coloca ela no topo E embaralha o resto, tá? Então você pode simplesmente com essa que você colocou no topo Utilizar a habilidade do Oranguru E trocar por uma carta da sua mão Geralmente eu troco por uma energia Aqui a gente vai também com duas Amazenta As Amazenta é a nossa melhor resposta Contra qualquer baralho de V-Max Ou seja, tudo que tá jogando Porque a habilidade das Amazenta Ela faz com que os Amazenta Seja imune a ataques de V-Max Ah, mas Todd, o Mil passa por cima Beleza, o Mil passa por cima Mas ainda assim O Mil não consegue dar um dano decente nos A Você tem que dar tipo dois, três ataques Se os Amazenta tiver com a capa Se ele tiver sem a capa são dois ataques Se ele tiver com a capa são três ataques Ou dois ataques e uma pastilha Depende muito, tá? Então assim, você tem uma sobrevida Você tem uma durabilidade na partida Por causa dos Amazenta Além dele bater 130 e descartar uma energia especial Que estiver ligada no ativo do oponente Por exemplo, algumas partidas como Urshifu V-Max Lithium V-Max Eternatus V-Max São partidas que você consegue ganhar sozinho Só com as Amazenta As Amazenta por si só Ela já dá muito trabalho pra esses baralhos, beleza? E aqui a gente vai só com cartas de treinador Pra consistência Esse baralho ele é lento Porque ele não tem Crobat Ele não tem Inteleon de linha Mas ainda assim Ele é bastante defensivo E ofensivo ao mesmo tempo Ele é um híbrido dos dois Quatro bolas rápidas Pra gente buscar os básicos do baralho Quatro discos de metal Que você recupera a energia de metal Que tiver no descarte Pra um Pokémon seu no banco Então essa é a melhor forma De a gente acelerar as Assyan também E até mesmo as Amazenta A gente vai aqui com quatro substituições Elas são as mobilidades do deck Então o Assyan bate uma vez sim Na outra não Substituição você pode trocar o Assyan Tá? Esse aqui já é velho Todo mundo já conhece Dois escateadores de ferramentas Porque a gente tem muito deck com capa Inclusive a Mirror De Assyan Você precisa ter dois escateadores Pra você conseguir responder As capas do Assyan do oponente Tá? Quatro Carvalho de Cristal Nós dão durabilidade Pro baralho de Assyan Três Marines Pra gente mexer na mão do oponente Isso aqui é padrão Quatro Ordem da Chefia Pra gente dar alvo A gente quer focar nos Pokémon V Do oponente Que são ali Que não estão evoluídos Ainda no VMAX Ou bater uma vez de Assyan Uma desamazenta Tá? Quatro pesquisas Isso aqui é a consistência do baralho Um Roy O Roy ele funciona Como se fosse o quinto disco do baralho Você vai puxar uma energia Do seu descarte Fazendo isso você pode ligar Procurar uma carta no seu deck E colocar ela na sua mão Dependente do que você precisar Naquele turno Tá? Dois balões de ar Esses balões geralmente Eu ocupo eles no Oranguru Ou no Pokémon Que eu não quero na frente Por exemplo Abrir desamazenta E é uma partida que eu não uso Desamazenta Aí eu ligo o balão Desamazenta Tá? Mas geralmente eu ligo o balão No Oranguru Beleza? E aqui a gente vai com as quatro capas De determinação E doze energias Beleza? Então é isso galera Essa é a explicação do baralho Essa é a lista final Acho que ela não tem mais Por que mudar Inclusive no próximo formato Ela vai continuar sendo a mesma lista Eu só não sei o quão bom Os Asens vai ser no próximo formato Porque o Victini Tá vindo pro formato Com os dos estádios de fogo Tá? Mas com o estádio de fogo O Victini não consegue ter trilha Pra bater em Zamazenta Então talvez seja interessante aí Você dar uma pesquisada Mas o Entei também tá vindo Eu não sei o quão bom Vai ser esse deck No próximo formato Beleza? Mas é isso Vou passar as duas partidas pra vocês E se você gostar Deixa o seu like Seu comentário E não esquece de seguir eu aí Nas redes sociais Beleza? Então bora pra partidas Muito bem senhores Vamos a primeira partida aqui Com o baralho de Zacian Eu joguei contra o Murilinho Inclusive um abraço Murilinho A gente jogou lá no torneio Da PumpKM Que é um torneio que acontece As segundas-feiras à noite Tarde e noite na verdade Umas quatro da tarde E apesar de eu ter perdido Na moeda Até que eu desenvolvi bem Essa partida Porque eu fiquei com um pouquinho De receio Porque o deck de Gengar Atualmente ele tá rodando Muita trilha para o Kumi E a trilha ela atrapalha um pouco Mas na teoria A gente vai tentar jogar Vou até pausar aqui pra falar A gente vai tentar jogar Em cima das Amazenta As Amazenta Ela é a mais importante Nesse baralho E inicialmente A gente constrói Em cima dos Asens Claro, se a gente vê Que ele tá zicando Aí a gente foca Nos Asens Do contrário Eu tentei focar Eu focaria Nas Amazenta Mas vamos seguindo aqui Bom Ele começou o game Com o Gengar O primeiro turno É padrão do Gengar De querer colocar ali Os cachorros Acabou baixando O segundo Gengar Ligou a energia Especial Do Single Strike Energia Golpe decisivo E foi atrás De uma consistência Porque ele não tinha Nada na mão Pegou ali um Crobat Baixou um cachorrinho E passou o jogo Ele ter baixado Um cachorro só É muito bom Porque isso garante Que ele não consiga Me matar Com o primeiro ataque Que é o ataque Terror e Pânico Nosso medo maior É ele conseguir Três energias De golpe decisivo E bater Duzentos e cinquenta Esse seria o maior Meu maior medo Porque como eu tenho Uma capa na mão Eu consigo sobreviver Ao ataque de duzentos e cinquenta Beleza Eu liguei a capa Inicialmente Liguei a energia do turno Fiz uma Uma bola rápida Fiquei pensando Se eu fazer a bola rápida Para o Osamazenta Ou para o Oranguru Mas no final Acabei escolhendo O mesmo Oranguru Para dar consistência Descartei Uma energia metálica Para garantir Que eu conseguisse Voltar essa energia Com o disco E fiz Marine Na sequência Para embaralhar a mão Eu sempre faço Marine Antes de Oranguru Porque por exemplo Se eu comprar energia Que nem aconteceu Agora Eu posso fazer o Oranguru Na energia E com a espada intérpita Eu já tenho garantido Mais uma energia do turno Aí eu fiquei pensando Se eu baixava o segundo Oranguru Ou se eu gastava A bola rápida Alguma coisa Porque tudo que tinha Na minha mão Era muito bom No próximo turno Eu não queria perder Nenhum recurso Tudo que eu poderia fazer Então só fiz a sabedoria Do primata mesmo Troquei a energia Para uma carta do topo E fiz a espada intérpita Que por sinal Deu três Três energias Mas eu peguei Somente duas Não tem necessidade De você pegar Três energias Beleza Passamos para o turno Do Murininho Meu medo maior Era ele evoluir Para o Gengar VMAX E fazer três energias De golpe decisivo Porque aí ele conseguia Dar um nocaute Se bem que Com uma energia só Ele já dava um nocaute Ele ligou uma energia Especial no turno Baixou o segundo Cachorrinho E fez mais um Crobat Até então Ele não tinha Nenhum apoiador Não tinha feito nenhum E ele evoluiu Para o Gengar VMAX Nessa hora Eu já estava morrendo De medo De ele me nocautear Ele fez Marine Tudo que ele precisava Achar nesse turno Era o Round Para ele acelerar A energia do turno E Essa Marine Foi bem doida Porque eu não Fiquei com nada na mão Mas por sorte Ele acabou Que errou O Round Isso é gigantesco Na partida Galera Eu vou falar para vocês Que o turno Que decidiu Essa partida Foi esse turno Agora Porque ele precisava Realmente do nocaute Ele fez ali O Terror e Pânico A gente estava com Dois estádios na mão Então está bem tranquilo Eu quebrei o estágio Dele Até porque eu queria Já buscar uns segundos Asse Ou umas amazenta Fiz o Oranguru Na caverna de cristal Sempre conservando A caverna de cristal Galera Porque ele roda a trilha Então a gente precisa Ter as cavernas de cristal Sempre em jogo Então mandei a trilha Para o topo Consegui pegar uma pesquisa E quis fazer a pesquisa Direto Sem precisar ligar a energia Até porque se eu comprasse o disco A gente tinha como Recuperar essa energia Comprei o Zacian Uma energia do turno Mais um disco Eu tenho a possibilidade De usar o Rotomfone Mas como eu já usei o Oranguru A Cacuba não sendo muito legal Então só bate mesmo Com a lâmina valente Para colocar uma pressão Jogar 230 de danos Para o lado do Murilo Beleza Turno do Murilo Novamente Nesse turno Eu acho que não tem muito O que ele fazer também Ele precisa somente Nocautear o Zacian Tudo que ele precisa De uma energia do turno A gente está bem encaminhado Porque vai ser uma troca De 3 por 2 Então mesmo que Ele nocautei o meu Zacian Esse turno No turno seguinte Eu já tenho um segundo Zacian Para responder Esse Gengar E ele não tem nada atrás Além de ele perder Ainda duas energias De golpe decisivo Ele vai ter que ter também Uma urna Beleza E nocautei o meu Zacian Eu dei um draw de pesquisa O que é muito bom Mas inicialmente Eu sempre Tento aí Gastar os recursos Fiz um Rotomfone Para ver se eu pegava Algum outro Pokémon básico Então coloquei aí As Amazenta Fiquei meio em dúvida Se eu pegava o Roy Ou se eu pegava as Amazenta Mas no final Decidi pegar as Amazenta Fiz a sabedoria de primatas Para não perder esse estádio Até porque ele tem trilha Eu não queria jogar Estádio fora Mas cheia as Amazenta E pesquisa Para sete novas Comprei mais um disco Até pensei que dava Para ligar energia Mas não dava E só bati aí Com lâmina valente Tranquilo Então três prêmios Estamos na frente Novamente na partida E agora o meu medo Nesse turno Era o Gengar Voltar respondendo Os Zacian Com duas energias Golpe fusão Mais energia Golpe fusão não Golpe decisivo Eu estou tão acostumado De jogar com mil Um golpe decisivo Mais a energia do turno Que ele nocautearia Por causa do dano Extra aí da energia Tá Ele ligou uma energia De Noturno né No Gengar E como ele já tem Dois Crobates no banco Eu já sabia que nesse turno Ele não ia dar mais Crobate Porque ele não tinha mais E aí eu percebi Que ele começou a tirar Recurso do deck Ele tirou o Round 1 primeiro E depois tirou o Gengar Só pra tirar Recurso do deck mesmo Porque ele tava zicado Ele queria comprar Alguma coisa Algum recurso E não comprou nada Tá Ele acabou recuando aí Pro Pro Round 1 E passou pra mim Claramente Não tinha nada na mão Tudo que a gente precisava Nesse turno Era de uma segunda substituição De alguma forma De recuar Os Amazenta Se caso não Não top decasse Essa substituição Que eu top decasse Agora Eu iria Pagar o recuo No braço Então nessa situação Aqui galera O ideal é você focar Em botar pressão No cara Foca em botar pressão Beleza Liguei a energia Nos Amazenta Fiz uma switch Novamente Outra switch Tá E a ordem da chefia No Gengar dele Já pra colocar Pressão o máximo Que a gente pode Fiz aí um Oranguru também Pra preservar o estádio Fiquei em dúvida Se eu colocava a Marine Porque vai que ele Top decasse Algum apoiador Alguma coisa Mas optei pelo estádio Mesmo E fiz aí A lâmina valente Pra estar finalizando Esse Gengar também E situação Essa situação aqui Muito complicada Pro Murilo Agora Ele só tem Não tem nenhum Atacante Apesar de ele ter Três rounders O banco dele Tá bem ruim Porque ele tem Dois Crobat Então ele só vai conseguir Colocar um Gengar Então bem complicadinho Pra ele Beleza Turno do Murilo Murilo deu um draw E não tinha nada Nesse draw Ele acabou Concedendo A partida Então é assim Galera É bem tranquilo A partida contra o Gengar Você só tem que tomar Cuidado mesmo Com a questão Dele Com a questão Dele De premiar No caso Ele ser muito Ofensivo Por exemplo Ele achar todos os recursos Os rounds Acaba sendo uma partida Bem difícil Pro Zassian Porque eu sou lento Em relação ao Gengar Mas dá pra ganhar Se você conservar Os nocautos Que nem eu fiz No Zassian É bem tranquilo Pra ganhar Beleza Então vamos Pra mais uma partida Bora Muito bem Senhores Mais um jogo Aqui Dessa vez Eu joguei Contra a Pumpkin A Amy Essa é a segunda Rodada do torneio Ela tava jogando De Leaf O VMAX Essa partida No geral Ela é uma partida Boa Pro Zassian Porque ela é Uma partida Mais focada Na resistência Do Zassian E o Zassian Ela joga muito bem Nessa partida Já que Leaf O VMAX Em si Ele não tem Muita resposta Às Amazém Então vocês vão ver Deixa eu dar o play Aqui Então começamos A ir jogando A moeda Eu não ganhei Essa moeda Ela acabou Indo primeiro O que de certo ponto É uma desvantagem Pra mim Já que o meu Baralho Ele é lento E o Leaf Tem uma boa vantagem Sendo o primeiro Porque ele já garante No T2 Que ele tenha O VMAX Pra estar atacando Beleza Bom Comecei aí Dando esse Mulligan pra ela O que pode ser ruim Não sei E abri com uma mão Até que relativamente boa Na verdade Muito boa Porque eu tenho os Asens Como ativo E tem o Oranguru Também Beleza O Oranguru No início Ele é uma peça-chave Pra você conseguir Tá desenvolvendo Ali os primeiros Os primeiros Asens Amazenta pra montar Beleza Bom Ela abriu de Lifion Abriu bem Que é o melhor Starter dela Tem que ser o Lifion Mesmo E vai fazer aquele Turnozinho padrão De colocar Os Asens Nossa De colocar o O Sobo No banco Pra estar buscando Ali Já o Desenvolvendo Da mesa dela E eu já Com essa Olhando aqui Batendo o olho Eu já sei Praticamente tudo Que eu tenho que fazer Nesse turno Que é Baixar o Oranguru Tentar o mais rápido Possível buscar As Amazenta E até mesmo Tentar acelerar Uma energia Nas Amazenta Ou simplesmente Fazer o Oranguru Colocar uma Uma energia Com a habilidade Do Oranguru Uma da mão E fazer a espada Intérpida Pra já garantir Duas energias Como eu não queria Correr Ou pensando Se eu posso Não querer Correr esse risco Então Eu Vou jogar Uma Eu acho que Eu vou focar Nas Amazenta Eu acho que é o mais certo Você deixar só Um atacante Não é muito bom Beleza Te deu o Draw No final de Marine Fiz ali a bola rápida Eu fiquei pensando Se realmente Descartava A Oranguru De Chifia Ou se eu descartava Energia Acabou que no final Descartei a energia Já dei uma olhada Rápida ali no deck Também Pra mim ter Mais uma noção Do que tava nos prêmios Tá Peguei as Amazenta Como eu falei Deck de Livio Eu não tenho muita Resposta das Amazenta Liguei uma energia Do turno No Zassan E fiz a Marine Tá Já que eu queria Tentar de alguma forma Achar um disco Ou alguma coisa Pra tentar Tá Começando a montar Os Amazenta Já que os Amazenta Não tem essa habilidade De acelerar a energia Então ele acaba Sendo um pouquinho lento Você tem que montar ele no braço Peguei o disco Com o Oranguru Tá E fiz aí a habilidade Dos Aston A espada intérpreta Pra garantir aí Três novas cartas Tá Aí veio o turno Novamente da Amy Nessa situação Eu não tô muito confortável Porque ela tem Dois Leaf É um semi montados Né Eu tenho a vantagem Da resistência Então Mesmo que ela evolua E baixe o estágio No pior cenário Eu sobreviveria Por 10 Já que ela não tem Zigzagon na lista Ela não fecharia O 220 de dano Tá Mas beleza Ela ligou ali Uma energia de captura Puxou um outro Leaf Fez uma substituição Pro Sobol E passou E ó Que interessante galera Eu vou até pausar Aqui pra falar sobre isso Quando você perceber Que o oponente Tá fazendo jogadas Mais defensivas Que nem foi essa Que ela fez agora Claramente Você pode perceber Que o oponente Tá zicado Então a mine Que eu fiz Ela surtiu efeito Então ó Nosso turno Começar ali Descartando recursos Do deck Já descartei ali Uma pesquisa Que eu tinha a mais Tá Já pra garantir Os segundos A amazenta Porque eu sabia Que era muito difícil Pra ela Dar cabo De dois amazentas Tá Baixei o segundo Oranguru Também pra acrescentar Uma consistência Porque aí eu podia Fazer a pesquisa E depois fazer Um Oranguru De novo Tá Pra uma energia Algo do gênero Que foi inclusive Que eu fiz Fiz ali o Oranguru Em uma ordem Pra não perder Fiz a pesquisa Agora vou poder fazer O Oranguru De novo Pra conservar energia Para o próximo turno Tá Então já fiz ali O segundo Oranguru Também Colocando energia No topo Pra garantir Que eu vou conseguir A espada Integna Liguei a capa Liguei a energia Do turno Nosso ação Da frente Tá Porque eu queria Ter certeza Que eu ia ter Três energias No turno seguinte Por isso que eu liguei Do da frente Se eu ligasse no banco E de repente A intepth sword Não comprasse Essa energia Eu ia ficar Ainda tendo Achar a energia Da mão Tá Então Garantido Três energias Nosso ação Agora eu só preciso Da ordem da chefia Ela fez o draw Pegou um sucateador De ferramentas Que pode ser incômodo Porque ela tirou As duas capas E fez a habilidade Do leafon De novo Então claramente Ela tá muito Intruzicada Beleza Eu vou direto Para a ordem Da chefia Sem ter muito O que pensar Fiz ali o oranguru Para uma substituição Por causa Ela fazer mine Já pensando Que no próximo turno Eu não ia atacar Com o Zassen E fiz aí A lâmina valente Para 230 Então ó O legal De você jogar Com o oranguru E Zassen É isso galera Você tem essa oportunidade De você Preservar recursos Beleza Ela veio ali Com o Sobo Continua Zicada Pela demora Eu já imaginava Que ela não tinha Nada ainda Abaixou o estádio E fez novamente A habilidade O estádio Atrapalha um pouco Porque eu não ia Poder estar recuando Mas eu tenho Um na mão Eu tentei Fazer um segundo Oranguru Para ver se eu Comprava outra Substituição Ou um balão Acabou que eu comprei Só o Rotomfone Vou ligar a energia Do turno Nas Amazenta Fiz o Rotomfone Não achei Uma substituição Nesse Rotomfone Acabei achando Três energias Básicas Nesse Rotomfone E aí fiquei pensando No que eu poderia fazer Para atacar esse turno Mas a única estratégia Que eu tinha Era de fato Subir as Amazenta E pagar o recuo No braço Perdendo as energias Porque era garantido Que eu ia conseguir Dar uma ordem Da chefia Para nocautear Aquele outro Lifion lá atrás Então acabei fazendo Isso aí Mais uma lâmina valente Então já abri Quatro prêmios Na frente Vantagem Gritante Para nós Agora Porque agora É só focar No Lifion Beleza Ela tem duas cartas Na mão Nada Pode não ser Nada E como ela não tem Nem o Drisail Ainda Então eu não corro O risco De tomar Intel Beleza Ela deu um Draw Esse Draw Era um Drisail Para variar Sempre assim Quando está no turno Para acabar o jogo O cara sempre compra O que ele precisa É absurdo Mas está de boa Pela Mine Eu não vou reclamar Nem nada Beleza Ela pegou um Roy O Roy Ela pode acelerar Uma energia E também é garantido Que ela pegue Ali o Lifion Vmax Meu medo Era que ela Tivesse uma forma De matar os Assa Mas eu estava Bem Bem calmo Porque eu sabia Que ela não tinha como matar Ela ficou pensando No que ela Ia pegar ali Porque ela tinha duas jogadas Ela poderia ter pegado A corda agora O Lifion Vmax Bom Se ela tivesse O Lifion Vmax Ela já teria Evoluído Como ela não Não tinha Ela pegou esse incenso Provavelmente Foi o que ela pegou No Roy Foi o incenso E ela tinha Uma corda Na mão Uma corda Não Uma rede Na mão Então ela podia Estar evoluindo E com o Drizar Ela pega o estádio E dá 210 de dano Mas assim Eu não acho Se eu jogar na boa Eu preferiria Ter batido Se fosse eu jogando Eu teria batido Menos dano E teria garantido Um suporte Para o próximo turno A não ser que Ela já tenha agora Mas enfim Ela bateu 210 A gente vai Continuar Montando Eu vou continuar Seguindo Na linha De montar Os Amazenta Descartei ali Os Asens Só para olhar O que eu tinha De recurso No deck Tentar filtrar De alguma forma Não tinha mais Asens Troquei ali Com o sucateador Acabou que eu comprei Uma capa Para as Amazenta Pensei se eu ligava Ela nos Asens Mas acabou Que não ia ser muito bom Baixei o segundo Os Asens Para poder fazer A espada Intenta Nessa energia Que está na minha mão E entregar Esses Asens Para ela Porque não ia ter O que fazer Eu até olhei Ali se dava Para recuar Mas não dava Para recuar Não Por causa do estágio O uso do estágio Era 4 Beleza Fiz espada Intenta Comprei esse ROE Esse ROE É muito grande Porque com esse ROE Eu posso pegar A energia do turno E de repente Pegar um disco Pegar um boss Para o próximo turno Alguma coisa Ou até mesmo Quebrar o estágio Dela também Posso pegar Já garantido Que eu vou quebrar O estágio E tentar segurar turno Beleza Mais um DRAW De mais uma capa ROE O ROE pode ligar A energia na frente Então isso é vantajoso Eu fiquei em dúvida Se eu pegava o disco O certo Era ter pegado O disco Acabei que eu peguei O estágio Mas o certo Galera Era eu ter pego O disco Vocês vão entender Um pouquinho mais Para frente Tá Beleza Trocamos ali Balão Excelente card Para você ligar Nos Orangurus Sempre no Oranguru E pressão Dos Amazenta De 130 E ela Que se vire Para tentar Atacar as Amazenta Não tem como Ela comprar Quatro prizes Mesmo Que ela Viesse A nocautear Os Assa Ela ia ter Que ter Quatro boss Para fazer A jogada Porque ela Teria que matar Os Assa E os dois Orangurus Para comprar Os quatro prêmios Ou ela ter De repente Uma Spectra Mas raramente Usam Spectra Beleza Ela veio Com busca De Energia Falhou Essa busca De Energia O que isso Significa Que ela Já não Tinha mais Energia De Grama No deck Já que Ela fez Tantas Habilidades Do Lifion Acabou Que Descartou Ali um Sobo Pegou Um Crobat Eu dei Uma olhada No descarte Dela Para ver Se ela Não tinha Mais Energia Ela acabou Que ligou Uma energia Da mão Baixou Outro Lifion Fez Um Crobat Para Seis Cartas E Ela Precisava Da Ordem E também Do Lifion Porque No próximo turno De repente Ela pode Fazer o Lifion Vestar E dar um Alvo Cara Que situação Difícil Evoluiu Para o Drisail O que é De certo ponto Ruim Porque é Garantido O boss Era o que Eu estava Pensando Na hora Ela vai Pegar O boss Agora Mas não Ela pegou Um bloqueador De ferramentas Que de certo ponto Não atrapalha Em nada Tá Provavelmente Ela devia ter A ordem Da chefia Na mão Baixou O estádio Ordem Da chefia No zássia E bateu Aí 210 Beleza Bom Eu estou colocando O sucateador No topo Então Eu já tinha garantido Esse sucateador Aí Eu pensei Em descartar A capa Do zássia Também Mas Depois eu falei Não Eu vou comprar Uma energia Eu só Recuo Mesmo Porque é mais fácil Eu comprar uma energia Do que comprar um switch Então Aí eu acabei Quebrando ali O estádio Para curar Para não tomar Dano Do intelion Eu pagava O recuo Mesmo Estou com o disco Na mão Posso ir preparando Com o disco Mesmo Fiz ali Fiz ali o disco Fiz no zássia Até para chamar A atenção Dela Também Porque Vai que ela Queria dar um alvo Ali para fechar Para não deixar Ela montar E beleza Coloquei Uma ordem Chefeia no topo Para evitar Qualquer tipo De marine Que ela Viesse Fazendo Na minha mão Ela evoluiu Para o Lithium V-Star O Lithium V-Star Galera Deixa eu pausar aqui O Lithium V-Star Ele tem uma habilidade Que chama Hera Florestal Eu acho que é isso Eu vou até mostrar Aqui a carta Olha lá Hera Astral Essa habilidade Ela é uma habilidade Que você pode dar um alvo Em um pokémon Do banco do oponente Ou seja Ela faz o efeito De uma ordem Da chefia Só que você só pode Utilizar essa habilidade Uma vez Durante a partida Ela é basicamente A mesma coisa Dos ataques de X Só pode usar uma vez Ou dar um ataque só Todos os poderes V-Astros São assim Ou V-Star Power Que você prefere falar Bom Eu sabia que ela ia fazer Essa habilidade Para matar os Asens E uma vantagem Dessa carta no Lithium É exatamente isso Você poder usar Uma pesquisa E poder fazer a habilidade Beleza Ela evoluiu Para o Intelion Mas é para o Intelion De negociações Então Ela vai pegar Dois recursos Ali E eu estou com o Shaquemate Na mão Porque mesmo que ela mate Os Asens Eu tenho como Matar esse Lithium Com as Amazenas Então para mim Eu já estava dando Como GG Pensou bastante Nessa hora Não sei o que ela estava pensando Provavelmente Pegar o estádio O certo seria Pegar o estádio E É Eu não consigo pensar Em nada Também Que assim Que faça com que ela Sobreviva No próximo turno Sei lá De repente Me tentar Me dar um install Vendo que eu não tenho Mas card deck Contar as minhas Substituições De repente Não sei Ela demorou bastante Nessa Nessa jogada Do Do Intelion De repente Ela estava falando Com alguém na live Porque a Pumpka Ela faz live Enquanto está Enquanto está Jogando o turninho Dela Beleza Ela evoluiu Ali Pegou O Intelion De gatilho Rápido Esse Intelion Tanto faz Ela já está Nocauteando Com O Zanassana Fez a habilidade Está nocauteando Com O Lithium VMAX Fez a habilidade Ali nas Amazenas Mas Inrelevante Ligou a primeira Energia No Lithium Vistar Mas Também Relevante Porque eu vou Ganhar agora Bloqueador Eu acho que Inclusive Foi isso que Ela estava Fazendo conta Se ela Nocauteava Usassem Com a habilidade Mas por conta Do estádio Ficava por 10 Então Ela não conseguia Nocautear ainda Ficava por 20 Aliás E ela só bateu Ali para fechar O jogo Com o ataque Matoslif E aqui Nós temos O GG Tem mais O que fazer Para ela Ela teve A Mind Foi muito Efetiva E Ele já foi dado Na ladder Então ele está Barato Para você Investir E ele é um Baralho Que não vai Nenhuma Kart Stepple De relevância Como as linhas Gentellion Ou Crobat Beleza Tem outros Vídeos Aqui no canal Desastre Também Você pode Conferir Então é isso Senhores Eu espero Que vocês Tenham curtido Esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário Me segue Nas redes sociais Também Se você curtiu Essa maneira Que eu utilizei Para essa partida De hoje Coloca aí Nos comentários Também E é isso Senhores Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Para vocês Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Valeu, falou E a gente se fala No próximo vídeo Fechou? Fui!